Gente, nós estamos aqui diretamente da Rádio Imperial FM com a Gabriele Castro. A Gabi é natural aqui de Pedro II, ela vai falar um pouquinho da sua história pra gente. A Gabi, ela vem viralizando nas redes sociais no dia 14 de dezembro, que foi o aniversário da Rádio Imperial. A Gabi dançou com o Washington brasileiro na festa dos 32 anos da Rádio Imperial. Isso vem transformando ainda mais nas redes sociais a vida da Gabi. Gabriele, boa tarde, tudo bem? É um prazer receber você aqui na Rádio Imperial FM pra falar um pouquinho da sua história e também das redes sociais que vem aí viralizando cada vez mais você, que já é uma menina que dança, que já posta nos seus stories, no seu feed, e aí vem crescendo cada vez mais. Você esperava isso? Boa tarde, Gabi. Vamos falar primeiro um pouquinho de você. Boa tarde, Val. Então, eu não esperava isso, não vou mentir. E me assustei bastante porque foi quase 100 mil seguidores que eu ganhei. E eu não esperava isso de jeito nenhum. É tudo muito novo pra mim, andando bem nervosa com isso tudo, mas vai dar certo. Gabi, você tem quantos anos? Eu tenho 19 anos. Você é natural aqui mesmo de Pedro II? Exatamente. Me conta um pouquinho da sua história. Você já vinha postando nas redes sociais. Você gosta de quê? Eu gosto muito de dançar. Inclusive, meus vídeos são todos aqui em Pedro II, com o Davi, que é bastante conhecido. Sempre gostei de dança, só que eu não postava, né? Sempre gravava vídeos, só que eu não postava. As pessoas vêm comentando na rede social que você seria menor de idade, que seria um pouquinho tímida. Inclusive, no dia da festa do aniversário da rádio, quando você dançou com o Austin Brasileiro. A gente sabe que o Austin tem milhares de seguidores e também é acompanhado na rede social em todos os shows. E o Juninho Gonçalves, que se destaca, é um dos dançarinos do Austin Brasileiro. Ele sempre convida meninas lindas da plateia para dançar forró, para fazer aquela alegria no palco. E a Gabi, nesse dia, foi uma das felizardas que subiu no palco do aniversário da Rádio Imperial FM, nos 32 anos. E aí, causou um alforoço na rede social. Gabi, eu achei super interessante, porque as pessoas começaram a comentar que você seria menor de idade, estaria tímida. Em algum momento, você sentiu essa timidez no palco? Para falar a verdade, eu não fiquei tímida em momento algum. Até parecia que eu já tinha o costume, sabe? De dançar e tudo. Eu não fiquei tímida em momento algum. E essa questão de o pessoal achar que eu sou de menor, eu não sou, gente. Inclusive, eu tive que mandar uma foto do meu RG para o Juninho. Porque, né? Sim. Como o pessoal estava comentando bastante, marcaram até conceito tutelar e tudo. Gente, que coisa! Eu acho que viralizou mais por causa disso do pessoal. Pensar que eu era de menor. Você tem 19 anos, né? Por conta do rostinho lindo, delicado. Inclusive, chamou muito a atenção a beleza da Gabriele. Natural aqui de Pedro II. Nós sabemos que a cidade de Pedro II se destaca por ser uma cidade de muitas mulheres bonitas. E você, Gabi, está no topo representando o Pedro II hoje. Você sabia, né? Sabia, sim. Inclusive, fico até assim, um pouco tímida, né? Porque várias pessoas... Hoje mesmo eu saí na rua, todo mundo... Nossa, você é a menina que dançou o nosso brasileiro e tudo. Eu fico um pouco com vergonha, assim, né? Você gosta de acompanhar a rádio? Você acompanha o Washington? Já acompanhava antes? Vem acompanhando mais? Como está hoje? Acompanho, sim, gente. Bastante a rádio. Eu acho brasileiro, inclusive, eu era fã desde criancinha. Sempre tive vontade, assim, de subir em cima do palco. Só que faltaram, assim, oportunidades, né? Porque na época, realmente, eu era de menor e tudo. Mas agora... Deu certo. Então, teve que vir para a festa do aniversário da rádio, né? Tinha que subir no palco ou teve aquela ajudinha de alguém? Não, então, tipo assim, eu já conversava com o Juninho, já. Já fazia um tempinho que eu conversava com ele. E aí, a gente... Eu cheguei até um pouco atrasada. Quando eu cheguei, eles tinham... Já ia... Estava entrando já. Aí, eu peguei. Como ele já tinha mandado mensagem... Gabi, cadê você? E o Davi também mandou mensagem. Eu peguei e enfrentei. Pessoal aí... Enfrentou a multidão. Mais ou menos uns 15, 20 minutos para chegar na frente. Assim que o Juninho me viu, ele já me pegou e me subiu lá em cima. Gente, isso mostra que quem quer vai atrás, né? É aquela coisa. Se você corre atrás de um sonho, você consegue conquistá-lo. E você viu essa oportunidade nesse dia, né, Gabi? Exatamente. A gente sabe que não é fácil. Porque é gente empurrando, é gente querendo passar. Mas eu consegui. Que maravilha. Bom, vocês estão conhecendo um pouquinho da história da Gabriele. Gabriele, ela que é aqui de Pedro II, natural. Qual o nome dos seus pais, Gabi? Maria Lucimar e Juvenil Faustino. Como eles estão vendo, assim, essa fama repentina... Não é repentina, né? Porque você já vinha nas redes sociais. Eles encaram de uma forma natural? Ah, sim. Minha mãe fica um pouco com medo, né? Porque, Gabriele, presta atenção. Não vai cair em qualquer papo. Meu pai, eu não tenho contato com ele, né? Então, assim, eu não sei. Mas eu tenho certeza que ele sabe porque meus filhos mandaram mensagem e tudo. Legal. E o que é que você deixaria... Nós estamos aí nas festas de fim de ano. O que é que você deixaria para os jovens, meninas lindas igual a você, que têm a sua idade, que buscam o sonho? Não desistir dos seus sonhos, pessoal. Porque uma hora ou outra vocês realizam. E é isso, gente. Não desistam. Gente, essa é a Gabriele, daqui de Pedro II, que está viralizada no TikTok, no Instagram, também no Kawaii, em todas as redes sociais, né, Gabi? Exatamente. TikTok aí são quase 40 milhões de visualizações. E é isso, gente. Parabéns, tá? Você merece todo o sucesso do mundo. Você é uma menina super especial, delicada, gentil. Continue assim. Você sabe que a humildade, ela é a chave do sucesso. Parabéns para você, tá? Muito obrigada.